Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um desafio muito giro e para isso trouxe uma grande amiga minha, a Bia. E então nós vamos fazer perguntas, portanto eu vou lhe perguntar certas coisas sobre mim e vamos ver se ela acerta e ela depois vai me fazer perguntas sobre ela e vamos ver se eu acerto. Eu sou péssima nisto, portanto provavelmente eu vou errar todas as perguntas, mas vamos ver se ela também acerta. Nós depois vamos escrever as respostas aqui e vamos vos mostrar e ela vai mostrar e eu também vou escrever, portanto... Vocês perceberam? Então quem é que começa? Podes começar, vamos ver se é certo. Ok, então qual é que é a minha vida alcoólica favorita? Quanto tempo é que eu tenho? Calma, eu vou te dar 15 segundos. Tá bom. Então vá, mostra. É metijinho, é jinho. É jinho, pronto. Muito bem. Eu fiquei confusa se não era shots. É metijinho, barra tudo. Ah, ok. Qual é o livro que eu mais gostei de ler até agora? Gostamos para a diferença de perguntas. Bebida alcoólica, literatura. Qual é que é? O livro que eu mais gostei de ler até agora. Eu vou meter um e eu sei que não é. Eu sei que não é leite e mel. Não é leite e mel. Não é leite e mel. Eu vou meter um e eu sei que é, que não é. Mas eu sei que gostas. Deve ser uma porcaria qualquer do Nicholas Parks. Não é. Mas eu vou meter este. E eu sei que não é. Então vai. Aí não dá nada para ver, tipo. Não é. Eu já sabia. Harry Potter eu gosto de ler, mas imagina. É tipo uma saga, estás a ver. Não é bem... Então qual é que é? O livro que eu mais estabeleitei agora foi o livro do amor. Nunca. Jamais na vida eu ia acertar. Eu vou meter aqui tipo a foto do livro, mas eu não tenho aqui no livro. Mas aqui embaixo, este é o livro. Errou. Portanto, zero. Vai aparecer aqui um zero. Não, porque eu não tenho esse trabalho. Vou brincar. Eu vou pôr. Eu vou pôr. Então vai. Qual é o meu filme favorito do Nicholas Parks? Eu até reduzi, está-vos a ver? Tipo, o filme favorito do Nicholas Parks. Você conhece um dele. Qual? Pois. Então, o filme que... Ele tem bués. Todos os vídeos dele quase dão filmes. E eu já vi todos. Eu só sei este. É Me Before You. Mas esse não é dele. Não, não é dele. O que é? Esse filme não é dele. É aquele filme que o gajo do Game of Thrones. É em que o gajo fica até depois e que vai... Se insuficiou, não insuficiou. Não, não é dele. Não é dele. É de uma altura que eu também já tive que cortar. Então pronto, então calma. Deixa-me pensar. Vais cortar esta parte. Eu vou cortar. Vou cortar. É um filme do Nicholas Parks. Olha, que caraças. Mano, eu depois digo-te os nomes que tu vais ficar assim. Esse filme é uma boa. Posso ir ver nomes dos filmes? Não, não podes. Só conheço esse que nem era. Tempo. Não sei. Você é burro, cara. Que loucura. The notebook. Que vergonha. Que vergonha. Olha, até vou agora pesquisar. Estou aqui, mamãe. Vou escrever agora The Notebook. A minha próxima pergunta é que é de filmes também. Então vai. Qual é o meu filme favorito? Da Disney. O que é de filmes também? O que é de filmes também? É Bela e o Monstro. Tu tens de escrever. Olha as regras. Não preciso. Já sabes que eu vou acertar. Já fizemos três perguntas, não é? Está a 3 a 0. A Bela e o Monstro. É mesmo. As minhas perguntas é que são boas fáceis. Não, eu conheço melhor do que o que conhece a minha. É só isso que nós estamos aqui a concluir. Só que é mentira. É que sim. Eu acho que agora é a pergunta do cão. Portanto. Qual é o nome que eu vou dar ao meu próximo cão? Se puder dar nome. Portanto, se não adotar já via com o nome. Se eu puder dar nome. Ou se puder mudar nome. O Unçalo. O que é que se chama o cão do Garfield? O Odin. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Isto é um problema difícil. Não é difícil porque... É de gajotar. É cão. 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 Mas também dá para casar. Tu não vais acertar. É a Bana. Banana. Não, é Bana. Bana. Bana da série Bana e Floppy. Isso é uma série. Eu vi a Bue quando era a miúda e chorava a Bue. A sério. Mas ela também não sabe o nome dos meus cães. Que eu vou dar. Do nome. Qual é que eu vou falar? Ah, disse-se maçã. Não é maçã. Laranja, pronto. É o pudim. E a baunilha. Então, a minha próxima pergunta é... Qual é a raça que eu quero que seja nos meus próximos dois cães? Já passo. Passo a perder esta. Perfeito. Não sei. Não sei. Estou-lhe sempre a dizer. Não, está. Vai ser baunilha, que vai ser um lavrador. E charpay, que vai ser o pudim. Eu vou meter-me a foto aqui porque eu não sei qual é essa última. Charpay é aquele que te parece uma toalha. Ai, eu amo, não. Adoro as cães. Está. Estão fofos. Ainda está. Quanto? Estou a ganhar. Está a 4-1. 4-1. Eu já acertei quantas. Já acertei quantas tuas. Ah, será que tu vais acertar esta também? Pau. Sou uma agora. Não é? Não, nada. Vou fazer batata. Esta é muito fácil. Qual é a minha comida favorita? Esta é fácil. Vou errar. Não, não. Fica pior. Feijão. Acertei. Acertei. Minha comida favorita é feijoada. Olha o verdadeiro. Feijão em qualquer lado. À noite, ceia. Mete um feijão de uma sobremesa, ela come. Tipo, adoro feijão. Então, qual é o meu chocolate favorito? Tu escreve, não é falado. Escreve. Mano. Tu ainda agora ontem disseste não sei que chocolate suíço. Não, mano, mano, mano. Vai. Não vai errar. Tem de se ter marca. Calma. Está a 3 a 2, não é? Futuramente 3 igual. Bem, chocolate. Ok. Eu escrevi chocolate melca. Isto vai dar meio valor. É. Chocolate melca. Morango. Morango. Pois é. Mas eu altertei no chocolate melca. Dá meio ponto. Não, simplesmente tem que igual a 3 a 2. Agora sou eu. Qual é a minha música favorita? A minha é. A minha é. Então, eu vou meter. Eu vou meter uma que eu sei que não é. Mas. Se não souber, deixo-me ficar chateada. É de choro menos. Não vou dizer isso. Ah, cola melca, que favorita também, porque você não sabe. Mas, tu nunca me disseste a tua. Eu já disse a mim. Tens várias. Ah, ah. Tenho o meu top 3. Mas o top 3 está. Top 1, top 2, top 3. Está a ver? Então, é no top 1 mesmo. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Eu meti bom um fire heart. Que tristeza, mulher. É qual? Never be alone. Eu sabia. Eu juro que eu ia escrever essa aqui e estava a pensar. You never be alone. You miss me, close your eyes. I may be far, but never gone. Ah, when you fall asleep tonight. I just remember that we lay under the same stars. And hey, I know that there is a thing. Obviamente 4-2. Sim, mas eu sabia. Isto foi perdoado. Sabias que eu sabia. Não, não sabia. Eu pensava, ok, ela vai meter a do James Harder, Say You Won't Let Go. Não. Eu sabia que era uma de só no menos. Ah, anota-se. Ah, pá, pensei no... Não, mas, ah, eu disse, ai que caralho, é que eu ia dizer mesmo, mas, ai, juro. Mas ficou um momento bem engraçado, nós a cantarmos. Cala-te. Quais são os 3 nomes de menina que eu gosto e que quero dar à minha filha, às minhas 3 filhas? Tu não te disseste, um bocadinho. Ai, eu ainda ontem lhe disse. Agora vamos ver se... Não, é Esmeralda. É um nome qualquer de brilhantes. Olha, vou ficar chateada se você me sabe. Sim, mas a minha memória agora está no Trollar. Não, não vou descobrir. Eu sei que é um dos diamantes que tu não disseste ontem, tipo, há rubi, há esmeralda e há mais. Eu não sei. E há um desses nomes. Faltam outros dois. Os outros dois. Que tu gostas. Tu gostas de Venezita? Não, não és tu. É de ser os teus. Mas eu estou sempre a dizer os meus. Também gostas de um dos meus, que é Melissa. Sim, mas não é esses. Não, mas eu estou a ganhar com outro dois. Cala-te. Mano, não consigo lembrar o nome da gaja. São três e tu não sabes nenhum. Começa um, começa com A. A. Acabou-me. Anastácia. 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 A mana com A é tipo Ana. Eva. Não? Quem é Eva? Tu gostas de Eva? Então, não sei. Depois começa com C. Camila. Que Camila, mana? Constância. É Carlota. Carlota, Alice e falta-me o nome de Brilhantes que eu não me lembro. Começa por esse. Safira. É a que eu mais gosto. Ah, ok. Vais dar o nome de um cão a sua filha. Olha, desculpa se o meu cão não se vai chamar BANA. Mana, Safira era o nome daquela cena do Júpiter. Não, não, Safira era o nome daquela, da gata da Barbie. E também era daquela cena do Júpiter. Pois é, pronto, porque ela é só a sua espécie. My turn. Qual é o meu sabor favorito de gelado? Eu não sei. Como assim? Ah, desgraça. Eu vou meter chocolate. Vou meter baunilha. Vou meter nata. Eu sei que não é menta, que menta é o meu. Quando nós vamos comer gelado, tu comes sempre tipo de Kinger ou caralças. Que mentira. Manga. Nós comemos de manga. Ai, mana, que mentira. Tu estás toda cega. Cega. Não comes gelados. Vou meter baunilha. Bans. Ai, nada. Vou nada. Vou meter oréu. I can't believe you've done this. Mas é na baunilha. Deixa-me mostrar, deixa-me mostrar que não estou a... Ela meteu oréu, riscou a baunilha. Portanto. Mana. Ficou a baunilha. Estou agora. Ai, sou eu. Oh my God, este é o último. Yeah. Qual é a ilha que eu mais quero visitar? Lá vivas? Não. Oh! Estou sempre falando sobre isso. Ah, eu sei. E já me esqueci do nome. Nós viemos com a Graça e com a Lina. É, é. Já sei. Ibiza. Parabéns. Ficamos escuras. Yeah. Estou. Bem, agora. Qual é? Qual é a minha série favorita? Ai, é, mano. Não é. Não é. Não é. Não é. Nunca. O quê? Tu é raparado isso? Não. Ai, não é nada. Vais cortar esta parte, vamos fazer outra vez. Não, não vou fazer outra vez. Mano, eu até perdoava se tu dissesse The Originals. Que é... The Suit. É Castle. É Castle, mano. É Castle. É Castle. Eu perdoava se tu dissesse 3 séries que era ou The Originals, ou The Suit, ou Castle. Isto é rapaz nunca. Você está Tino Wolf. Olha, juro. Ela está... Olha, ah. Tu que... É Tino Wolf, The Vampire Diaries, Suits, Castle e Once Upon a Time. Não, mana. Essas não são as minhas séries favoritas. Tipo, Castle é, mas tipo, The Vampire Diaries, Once Upon a Time, Tino Wolf. São séries que eu gosto, que eu já vi, mas não sou capaz de ver outra vez, estás a ver? Agora, Castle eu estou sempre a ver. Sempre. Estou, tipo, sempre a ver Castle. Eu já vi aquela... Eu já vi a sair 3 vezes, ou 4. E tem 8 temporadas. Olha, nem vi nem uma vez. É mesmo incrível. Esta estava à espera que tu soubeste, mano. Mana, eu errei completamente. Eu meti no Instagram no outro dia as minhas duas coisas favoritas. E era o meu cão e a minha série. Carta. Eu juro que eu sabia. Metes-me a Tino Wolf, mana. Tu não pensaste nada bem agora. Ah, mas sabes... Olha, ao menos sabes qual é a minha. Tu tens bobez. Tu não tens... Não, tenho uma específica. Ou sempre curl. Errou. Tenho uma específica. Mana, sabes precisamente qual é a minha série favorita? Você não sabe. Aquelas duas em meias. Deixa-me a ser euforia. Hum... Mano, você está burra. Calma. Mas, tipo, é a série antiga ou nova? Mano, é a minha série de vida. A tua série? Sim, a minha série. Mas na série que, tipo, tu sabes perfeitamente que eu amo. Ah! Oh, esquece. Ah, mesmo a burra. Mesmo a burra. Quem mostra onde? Estava mesmo assim. Ela estava lá fora. Ela estava na China. Só que adoram as perguntas e já ficou a vida provavelmente buela longo, portanto, vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixem o vosso gosto. Comentem e digam se querem que eu traga mais vezes a Bia aqui ao canal. Se quiserem, então, pronto, inscrevam-se e... Ah, vou mandar beijinhos à Clara. Beijinhos à Clara! Beijinhos à minha mãe! Beijinhos à Clara e beijinhos à mãe da Bia. Beijinho! Não faço isso. Tchau! Tchau! E até ao próximo vídeo. Beijo!